O caso do assassinato da cabeleireira transexual Ariadna Montenegro, de 23 anos, levanta o questionamento de até que ponto vai a crueldade de membros de organização criminosa. Para a polícia, ficou claro que a Ariadna foi brutalmente espancada até a morte apenas porque morava em uma área dominada por uma organização criminosa e frequentou um bairro com domínio de uma organização criminosa rival. O inquérito policial que investigava o crime foi concluído e os quatro envolvidos estão atrás das grades, sendo que o adolescente Davizinho, de 16 anos, e o adulto Francisco das Chagas foram capturados agora. Para a reportagem, o adulto negou o crime e o adolescente permaneceu em silêncio. Não tem nada a ver não. Mas para que fazer isso com tanta crueldade? Não tem nada a ver não. Tem nada a ver? Sendo acusado na cor, não. Você confessa ou nega a participação? É só chance de se defender. A delegada do núcleo de feminicídios explicou a participação de cada um dos presos no crime. A vítima estava em um bar, inclusive, e ela teria feito uma espécie de live, né? E que estaria consumido bebida alcoólica e, segundo informações, ela também fazia uso de entorpecentes, né? Teria ido ao posto de gasolina na companhia de Orlando, tanto que, como a gente falou, houve a coleta de imagens nesse sentido e que foi possível, através dessas imagens, a gente identificar o Orlando. E de lá ela teria ido junto a Orlando, ao local onde foi morta, onde estaria tanto o Davizinho como o Dedé, que foi o outro que foi preso, e o que a gente prendeu hoje, conhecido como Chiquinho, que é o Francisco das Chagas. O inquérito, ele foi relatado, chegamos a uma conclusão que, de fato, foi uma questão de facção criminosa. Não que a areagem fosse de facção, mas era de um bairro que determinada facção se intitulava como dominante e o fato de ela estar em outro bairro teria incomodado e, enfim, esse teria sido o desfecho fatal. Os presos são considerados de alta periculosidade. O adolescente já foi apreendido por roubo, né? É suspeito da prática de outros homicídios, né? Investigados por outras delegacias. E Orlando, por exemplo, já foi investigado por outros homicídios, são pessoas que têm um histórico preocupante. Os acusados foram indiciados por homicídio qualificado por meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e motivo fútil. Eles também vão responder por corrupção de menores e organização criminosa. Agora, eles estão à disposição da Justiça.